Olha só meus queridos nesse vídeo pessoal, inédito, eu vou mostrar para os amigos 15 canais darks inéditos, olha só pessoal de canais darks milionários em 2024 para a gente ganhar dinheiro rápido em dólar, pessoal, e eu estou falando sério, são canais darks, a maioria que eu vou mostrar aqui, tem canais darks milionários que faturam mais de um milhão de reais por ano, pessoal, e tem canal dark faturando quase meio milhão de reais por mês, e eu vou mostrar nessa lista que eu separei aqui pessoal a dedo, para entregar para os amigos o melhor de 2024, os nichos mais poderosos de canais darks estão aqui nessa minha lista. Meus queridos, olha só, o recado rápido aqui direto da Lagoa dos Patos, o Rio Guaíba, olha só, para fechar o mês de fevereiro, tá, eu vou dar oportunidade para mais algumas pessoas a poder fazer a mentoria comigo pelo preço promocional, tá pessoal, porque aí eu encerro, aí eu só retorno com as mentorias agora, mês de maio, tá, vou encerrar agora fevereiro, março, abril, vou tirar férias, porque eu tenho que fazer entrevista com os mentorados, tá bom, e aí eu não fecho mais nenhuma mentoria com ninguém. Então, para fechar com as últimas pessoas por esse preço promocional, dá tempo ainda, tá, entre em contato comigo aqui no meu link aqui embaixo, no suporte, e um detalhe importante, porque a partir de maio, tá, pessoal, as mentorias vão passar para mil e quinhentos reais, tá, eu estou dando de graça as mentorias, por quê? Porque eu quero, né, trazer o maior número de depoimentos de mentorados esse ano, provar que dá para viver muito rápido de Canal Dark, tá, e faturar muito mais de 10, 20, 30 mil reais por mês, tá, pessoal. O sucesso de vocês é a virada de chave de todos nós, é o meu sucesso em 2024, tá, então por isso que eu estou fazendo isso, tá, pessoal. Para encerrar mesmo, tá, e fechar com chave de ouro o mês de fevereiro aí, as últimas mentorias, tá, bom. E só recapitulando aqui, tá, pessoal, as mentorias, elas são presenciais online, por videochamada, ao vivo, e ela é gravada, tá, depois que a gente encerra a mentoria, eu vou estar te enviando ela gravada por e-mail, tá bom, pessoal, muita gente não sabe disso, tá, e durante a mentoria eu vou estar te passando nichos de canais Darks, que eu não mostro aqui no meu canal do YouTube, tá, eu só mostro para mentorados, nem alunos estão tendo acesso, por enquanto, tá bom, então agradeça a compreensão dos amigos, tá, e vai ter o grupo dos mentorados também, depois que eu encerrar as mentorias, a gente vai estar compartilhando ali ao mesmo tempo os nossos projetos monetizados em vários lugares do mundo, inclusive os meus projetos de canais Darks, tá, que eu já tenho monetizado em alguns países pela Europa, tá, e alguns países da Ásia também, aí eu vou estar mostrando para os amigos, tá, bom, pessoal, porque, olha só, é uma forma de a gente provar, que dá para viver muito rápido de canal Dark, tá bom, então os mentorados vão ter acesso, tá, e eu vou estar mostrando ali durante a mentoria como que se faz a pesquisa avançada de mercado, que é uma das principais estratégias para quem quer sair da fila, da bolha, e viver rápido de canal Dark, e também no final as configurações avançadas para canais Darks, os idiomas, que ninguém se dá conta, ninguém faz, e muita gente comenta aqui, acha que isso aí é balela, que não funciona, não é bem assim, a pessoa está enganada, ela não sabe disso, tá, então isso é uma coisa que até me custou dinheiro para mim poder saber isso, tá, eu fiz uma mentoria forte no ano passado, né, o ano passado, com camarada, paguei caro, para poder ter essa informação, eu estou passando isso aqui para os amigos, por um valor muito abaixo do mercado, essa que é a verdade, tá bom, gratidão meus queridos amigos, no próximo vídeo, recado dado, escolhe países que estão sempre no norte de cada continente, no norte da Europa, no norte da Ásia, no norte da Oceania, no norte da América, porque economia forte, esse é um dos, isso é um dos maiores segredos, eu já falei em outros vídeos aqui pessoal, para o vídeo não ficar longo, olha só, depois do nosso café Dark, o café do empreendedor, aí sim eu vou para a tela do meu note aqui, vou mostrar para os amigos, esses 15 nichos de canais Darks poderosos, para ficar milionário, só um pouco que eu me empolgo pessoal, me empolgo, só um pouquinho, então meus queridos, olha só, o primeiro nicho de canal Dark, está aparecendo para os amigos aí pessoal, é o canal Audio Story Podcast, é um canal de histórias pessoal, que fala relatos, histórias, geralmente são histórias reais, de pessoas que aconteceram, vingança, traição, algo do tipo relacionamento, geralmente, às vezes também são histórias lá do Reddit, eu já falei isso aqui em outros vídeos, como é que funciona isso, olha só esse canal Dark do cara pessoal, o canal Dark novo, que foi criado agora, final de 2023 em dezembro, o camarada pessoal, esses canais que eu vou mostrar todos, todos os canais Dark, vou mostrar para os amigos aqui pessoal, tudo, tu não precisa aparecer canal Dark, para quem está chegando aqui pessoal, não tem que mostrar o rosto, canal é Channels Faceless, tá pessoal, sem rosto, pessoal usando voz sintética, voz sintética, uma legenda automática do Clipchamp, do Eleven Labs, da tua preferência, pronto e acabou, é copiar e colar, o segredo agora é outro, olha esse canal Dark pessoal, um canal de histórias, ele conta ali uma hora e pouca, mais de uma hora de histórias nos vídeos, tá, não precisa fazer tantas horas, tá, com 10, 20 minutos ali de vídeo, está ótimo, já aproveito isso aqui para os amigos, pessoal, ele pega o carro dele, olha só que interessante, para quem tem carro aí, sai andando na cidade, filmando a cidade com o teu carro, pega um suporte bacana, que não vai tremer muito ali, e para te fazer o fundo, o fundo dos vídeos, como ele está fazendo aí, é só pegar o nome do canal, pessoal, e procurar aqui no inglês, aqui no YouTube, que vai aparecer no topo, aí os canais, que eu vou estar começando a aparecer, aqui para os amigos, que eu estou mostrando, pessoal, olha só, está inédito essa lista de hoje, está anotado aqui, para não esquecer, esse canal Dark aí, pessoal, o cara criou agora em 2023, e já está faturando mais de 60 mil reais por mês, e é o valor mais alto, que está no Social Blade, lá nos Estados Unidos, um canal desse, recebe mais de 2 dólares, a cada mil visualizações, pessoal, é o RPM do canal Dark, desse nos Estados Unidos, vai lá no Social Blade depois, pessoal, pega o nome dos canais, que vocês vão ver, que eu estou falando, é esse valor aqui, mais alto, que o camarada está ganhando, quase 60 mil reais por mês, pessoal, o canal que ele criou agora em 2023, canal de histórias, esse é o primeiro nicho, que eu estou mostrando para os amigos aqui, copia e cola, e outra coisa, ele está modelando de outros canais, que eu estou vendo, que eu sei, que ele pega canais aqui dos Estados Unidos, para contar as histórias, ele vai lá pessoal, e narra as histórias, no canal dele, entendeu, e aí faz um vídeo longo de uma hora, mas não é o vídeo longo de uma hora, que vai fazer o teu canal ter engajamento, não é isso, tá, é porque as pessoas, elas sempre querem uma história a mais dentro do vídeo, porque causa engajamento, as pessoas comentam sobre as histórias, lá na descrição, isso é uma estratégia, ter mais de uma história dentro desse tipo de nicho, é uma estratégia, tá, para dar engajamento aí, o segundo nicho de canal Dark, poderoso, pessoal, para viralizar rápido, olha aí o nome do canal, Mind Motivation Coaching, olha aí, Mind Motivation Coaching, é um canal de vídeos motivacionais, pessoal, tudo relacionado à motivação, a esporte, né, as pessoas aí na natureza, vocês vão ver aí, vocês estão vendo aí, que aparece até algum famoso aí na capa aí, tá, é vídeo motivacional, esse é o segundo nicho poderoso, que está bombando, e são nichos atemporais, eu estou mostrando aqui para os amigos, pessoal, nichos de canais Darks atemporais, e de público amplo, amplo, não é, não é canal Dark nichado, público amplo, para todo lugar do mundo, que tu for fazer, tu vai bombar rápido, meu querido, é só acreditar e pegar e modelar e fazer, copiar na cara dura, já falei para os amigos aqui, e eu vou trazer entrevista de mentorados agora, um atrás do outro, tem muitas entrevistas, para mim fazer, mentorado, faturando 20, 30 mil por mês, rápido, o segredo agora é outro, vamos botar a mão na grana em dólar, meus escritos, estou falando, acabou o carnaval, agora é a hora de ganhar dinheiro, mas, olha aí, o segundo canal é esse, o segundo nicho, para não ficar longo, vamos lá para o terceiro nicho, de canal Dark, olha só, é o canal Grace Spirit, mais ou menos isso, não sei se eu falei certo o nome do canal aí, tá, é um canal pessoal, que fala sobre espiritualidade, e leis do universo, isso aqui bomba também no mundo todo, é um canal voltado para a área da espiritualidade, leis do universo, pessoal, esse canal aqui, fatura mais de 60 mil reais por mês, vai no social, bem para os amigos verem, é um canal de espiritualidade, tende a ter um RPM, CPM alto, e o canal motivacional também, o nicho anterior, fatura mais de 40 mil reais por mês, eu acabei não falando, já estou falando aqui para os amigos aqui, tá pessoal, urra, vamos lá para o quarto nicho, para o vídeo não ficar longo demais, é o canal The Catholic Crusade, tá vendo aí pessoal, é um canal de orações católicas, bomba muito o pessoal, para países que tem a etnia ali, procura saber a etnia do país, antes de criar um canal de religião, olha só, procura países, onde a religião predominante é o catolicismo, o amigo e amiga vai bombar rápido, orações católicas, esse canal pessoal, impressionante, dos Estados Unidos, fatura mais de 150 mil por mês, é um canal de orações católicas, tende a ter um RPM também mais alto, porque é um público mais qualificado ali, entendeu pessoal, é o nicho de espiritualidade, espiritual, religião, entendeu, então está aí, orações católicas, no mundo todo, uma das religiões mais predominantes, no mundo todo, é o catolicismo, então, estamos aí, vamos escolher país, onde ninguém está fazendo, e vamos botar a mão na grana, meus queridos, urra, copia e cola, meus queridos, vamos para o quinto nicho, de canal Dark poderoso, em 2024, viral, canal R slash, eu acho que eu já mostrei, esse canal Dark no passado, para os amigos e as amigas, que não viram, estão chegando agora, aqui no canal, é um canal que conta, histórias e relatos, do Reddit, está aparecendo aí, para os amigos aí, o site do Reddit.com, é um aplicativo, que também tu instala aí, no celular, que tem comunidades, de pessoas que vão, tipo assim, de pessoas anônimas, que não se identificam, e elas entram lá, de dentro do site do Reddit, para contar a história, da vida delas, o relato, e o pessoal está levando isso, para o YouTube, bomba, pessoal, viraliza muito, esse canal R slash, só para os amigos, ter uma noção, quase 300 mil reais, por mês, pessoal, de monetização, vai no social, para os amigos verem, absurdo, o que esse canal, fatura por mês, de Edsens, é muita grana, muita grana, então, meus queridos, vamos para o sexto nicho, de canal Dark Viral, está aparecendo para os amigos aí, pessoal, é o canal, The Stoic Community, olha aí, pessoal, um canal que fala sobre, sabedoria, conhecimento, e estoicismo, isso aí, viraliza em qualquer lugar do mundo, é um nicho amplo também, que tende a ter um RPM, CPM alto, porque é um canal, de sabedoria e conhecimento, mais de 25 mil reais por mês, tá, vamos para o sétimo nicho, de canal Dark, pessoal, eu não sei se eu já mostrei, esse canal aqui, para os amigos, para quem não viu, está vendo agora, é o canal Academy of Ideias, está vendo, pessoal, lá dos Estados Unidos, é um canal, que fala sobre, curiosidades, da psicologia humana, tá, e o camarada, não faz vídeo todo dia, ele chega a fazer, só um vídeo por semana, quando faz, quando faz, e bomba, bomba, tu pode modelar, esses vídeos, para o mundo todo, que vai bombar, mais de 20 mil reais por mês, esse canal, fatura, tá, todo o mês, tá, e o canal anterior, o de estoic, mais de 25 mil por mês, tá, se eu não falei, estou falando agora, pessoal, olha aí, vamos para o oitavo nicho, de canal Dark, que é muito parecido, com o sétimo, que eu mostrei agora, né, o, 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 olha aí, Academy of Ideias, né, que é muito parecido, né, é o Top Ting, Top Ting, tá vendo, pessoal, dos Estados Unidos, só que esse aqui, é mais voltado para, é um canal de fatos psicológicos, da mente humana, tá, voltado mais para a mente humana, feminina, e masculina, tá, pessoal, é um tipo de canal Dark, que viraliza no mundo todo também, é só fazer a pesquisa de mercado, para quem chegou até aqui, pessoal, antes de modelar um canal Dark, vê se alguém já está modelando, naquele país, eu já ensinei para os amigos como é que faz isso, os meus mentorados já sabem disso, eu ensino para eles como é que faz a pesquisa avançada de mercado, para sair da fila, da bolha, faça a pesquisa de mercado, vai no país que tu escolheu, vê os vídeos mais em alta desses canais que tu escolheu para modelar, e vai lá e traduz para o outro idioma, e pesquisa no YouTube, para ver se alguém já modelou, para ti não entrar na fila aí, e esse é um dos maiores segredos, a pesquisa de mercado é fundamental, Top Ting, esse é o oitavo nicho viral de canal Dark, que vai viralizar em 2024, e é amplo, e é viral, e é atemporal, tá? O nono nicho de canal Dark, está aparecendo para os amigos aí, viral, é o canal Body Hub, Body Hub, pessoal, esse aqui é um canal de fitness, musculação, maromba, entendeu pessoal, para quem quer ganhar músculo, massa muscular, dá dicas de saúde corporal, exercícios físicos na academia, vai estar sempre em alta, sempre tem público para isso, esse canal fatura mais de 45 mil por mês, só de monetização, ah, e o Top Ting, que eu não falei ali, mais de 35 mil por mês, fatos psicológicos da mente humana, tá? O Body Hub, mais de 45 mil por mês, vai no social blade, que eu estou provando para os amigos aí, tá? Olha só, até a data de hoje, né pessoal? Número 10, nicho número 10, para o vídeo não ficar longo demais, é o canal alux.com, pessoal, esse aqui é o nicho de alta ajuda financeira, é um canal também que fala sobre luxúria, o nicho de luxúria, que dá dicas ali, para quem quer ser uma pessoa mais próspera, rica, ter sucesso nos negócios, financeiramente, como também dá dicas de como tu investir o teu dinheiro, até para donas de casa, até para mulher que trabalha em casa, entendeu? Ela tem uma vida mais organizada, como ela ganhar dinheiro também em casa, entendeu? E prosperar. Pessoal, é o nicho de alta ajuda financeira e luxúria, tá? Alux.com, tá? Esse tipo de canal viraliza rápido em qualquer lugar do mundo, tá? É só pegar e modelar na cara dura mesmo, usar ali talvez o chat de EPT, para entregar mais alguma dica, entendeu? Tem que ser esperto nessas horas, né, pessoal? Dá o prompt certo ali, o comando certo, para te poder pegar mais algumas dicas, além dos canais que eles entregam aí, para tu entregar algo mais, tá? Mais de 40 mil reais por mês, esse canal fatura, tá? O alux.com, tá bom? Décimo primeiro nicho de canal Dark, chegamos ao onze nichos de canais Dark virais e poderosos, olha aí pessoal, esse nicho, esse canal Dark aí que eu nunca mostrei para os amigos aqui, inédito, o Alken, o Alken, eu acho que é mais ou menos assim que se fala, o Alken Zorn, tá vendo que é o nome do canal? Esse é um canal de lei da atração e reprogramação da mente, tende a ter um nicho também, um RPM alto, porque fala sobre lei da atração, reprogramação da mente, é um público mais ali qualificado, igual o anterior também, né, o alux.com que fala sobre luxúria, dinheiro, riqueza, tende a ter um RPM, olha só pessoal, a maioria dos canais Darks que eu estou mostrando nessa lista, tem RPM alto, são nichos de RPM alto, isso que é verdade, só esse canal aí de lei da atração e reprogramação, mais de 35 mil por mês, modela agora pessoal, porque esse canal que eu estou mostrando é inédito, ninguém está modelando ele, tá, escolhe um outro país e fora dos Estados Unidos, todos os canais que eu estou mostrando aqui pessoal, são dos Estados Unidos, porque o canal Dark é pioneiro nos Estados Unidos, começou tudo nos Estados Unidos, tudo lá, e depois vai para todos os lugares do mundo, é mais ou menos isso, entendeu, para a gente não entrar na fila lá também nos Estados Unidos, vamos escolher vários lugares do mundo, nós temos mais de 100 países com economia alta, para a gente poder viver com RPM alto, alto, mais de 20 dólares, mais de 20 dólares, eu vou trazer depoimento de mentorados com RPM acima de 20 dólares pessoal, vocês não vão acreditar, é inacreditável, é só saber fazer a pesquisa de mercado, escolher um país com RPM alto, tá, olha só, vamos para o nicho 12 agora, tá, 12º canal Dark, que eu estou mostrando para os amigos aí, tá bom, viral, é o Health Long Life, tá, esse é um canal Dark de saúde, e alimentos naturais, que dá dicas sobre alimentos naturais, anti-envelhecedores, tá, esse tipo de canal Dark, pessoal, está bombando muito por causa do CTR, as Thumbnail chamam muita atenção, tá, então, ele tem, ele viraliza muito ali, dependendo da Thumbnail ali, né, colocando uma pessoa mais idosa, dizendo que a pessoa tem mais de 100 anos, e ela come esses alimentos, é um canal que acaba trazendo curiosidade, é o nicho de saúde, RPM, CPM, altíssimo, em qualquer lugar do mundo, aqui no Brasil, o pessoal já está modelando esse canal Dark aí, tá, eu já até mostrei, tá, o cara copiou até o nome do canal na cara dura aí, e está monetizado, pessoal, para ver como é que esses canais estão monetizados, todos os canais que estão entrando nos vídeos, e tiver o coraçãozinho ali, valeu, nos três pontinhos embaixo do vídeo, tiver o coraçãozinho, ou no celular aparecer para vocês ali, é porque está monetizado, essa função só é liberada do coraçãozinho, do valeu, para te dar uma oferta ali, dar um valor para o canal, para ajudar, é só para canais monetizados, tá, então dessa forma a gente consegue ver os canais que estão monetizados, e outra coisa, os canais não iam perder o tempo deles, fazendo um vídeo todo dia, toda semana, se não tivesse monetizado, tá, então a maioria aqui está, com certeza, todos estão aqui monetizados, tá, pessoal, olha só, esse Health Long Life, mais de 35 mil reais por mês, tá bom, vamos para o décimo terceiro nicho de hoje, pessoal, que é o canal Discover, é o White OS, tá, esse aqui é um canal Dark, recentemente eu descobri esse nicho, é um nicho novo, tá, pessoal, é um nicho de curiosidades de pessoas pelo mundo, tá, é um nicho bacana que traz ali, é, alguma curiosidade relacionada a pessoas pelo mundo, né, por países, por países, assista esses canais que vocês vão entender, tá, curiosidade sobre as mulheres daquele país, sobre a etnia daquele país, o que as pessoas fazem naquele país, tá, então é o canal mais voltado para a área da curiosidade e turismo, tá bom, mais de 80 mil reais por mês, tá viralizando muito isso aqui, esse é um canal de curiosidades de pessoas pelo mundo, tá, esse é o décimo terceiro nicho viral de hoje, vamos para o décimo quarto, penúltimo nicho dessa lista de hoje do primeiro, da primeira parte de 2024, olha só, é o canal Grace for Propause Prayers, tá pessoal, esse aqui eu não lembro, se eu não me recordo, se eu mostrei para os amigos, é um canal do nicho de orações motivacionais, bomba muito esse tipo de nicho de canal dark no mundo todo, nicho amplo, orações, também é um voltado para a área da religião, tende a ter um RPM também alto, recentemente eu tive alguns mentorados que monetizaram na Europa, muito rápido com esse nicho, já estou entregando uma dica aqui para os amigos aqui, faturando mais de 5 mil por mês aí, tá, só esse canal aí fatura mais de 130 mil reais por mês nos Estados Unidos, tá pessoal, se a gente fosse criar lá para os Estados Unidos, o YouTube ele faz o câmbio da moeda, então a gente estaria ganhando acima de 130 mil reais por mês, tá, tendo no caso o mesmo engajamento desse canal, a mesma quantidade de visualizações ali, tá bom, e quem disse que a gente não pode passar, escolhe um outro país que ninguém está fazendo, com certeza tu vai ter um RPM muito mais alto que nos Estados Unidos, pessoal, dá para ter um RPM acima de 10 dólares com esse nicho em alguns países do mundo, mas muitos amigos não sabem disso, porque não sabem fazer a pesquisa de mercado, entendeu, olha só, o último nicho viral da lista de hoje, pessoal, olha só, da primeira parte, é o canal Words of Wisdom, tá vendo, é um canal sobre palavras sábias, sobre budismo, tá pessoal, bomba no mundo todo, e até para quem não é budista, acompanhe esse tipo de canal, aqui no Brasil tem viralizado muito esse ano, tá, canal de budismo, sobre palavras sábias, sabedoria e conhecimento, porque acaba atraindo o público amplo, não precisa ser só budista, escolhe países com a etnia, onde lá o budismo é predominante, por exemplo, no Japão, Coreia do Sul, tem outros países também, onde o budismo é forte, é só escolher, um país com budismo forte, e trazer, criar um canal dark desses, e manter uma consistência ali, fazendo vídeo por dia, com certeza tu vai viralizar muito rápido, pessoal, e não é só países que falam sobre budismo, isso aqui é um canal, é um nicho amplo que, até quem não é budista, vai estar acompanhando esse tipo de canal, porque gera curiosidade em querer saber sobre, uma palavra sábia, sabedoria e conhecimento, nunca é demais, é sempre bem-vindo, o conhecimento na nossa vida, através das palavras, tá? Pessoal, esse é o 15º vídeo da lista de hoje, urra, copia e cola, meus queridos, o segredo agora é outro, meus amigos, no próximo vídeo, meus queridos, e eu vou encerrando aqui, com o nosso café dark, o café dark do empreendedor digital, que não pode faltar, urra, o segredo agora é outro, ouro, 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 Obrigado.